Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos dar sequência ao nosso estudo aqui sobre biologia do solo, né? E a gente viu aí no vídeo anterior, né, sobre a macrofauna, a sua importância, né? E vamos ver aqui alguns exemplos, né, práticos de alguns insetos e como eles interferem, né, no nosso solo, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as formigas, né, e as formigas, né? Em relação a esse vídeo. Então, pessoal, as formigas e os cupins são insetos sociáveis, né, que vivem em colônias e que podem conter de algumas dezenas até milhões de indivíduos, né? O famoso formigueiro ou cupinzeiro, né? Ali tem uma quantidade de cupins ou de formigas gigantescas, né? As formigas são altamente diversificadas, né? Mais de duas mil espécies no Brasil, né? Tem conhecimento aí de mais de duas mil espécies de formigas, né? Até várias funções, e tem várias funções ecológicas, né? Atuando como importante predadoras de outros organismos, né? Muitas das formigas são carnívoras. Ela ataca outros insetos, né? Ajuda a manter aí um equilíbrio ecológico, né? Além de cultivadores de fungos, né? Um exemplo aí, são as saúvas, né? Elas cortam as folhas das plantas, transportam até o ninho, né? E usam aquelas folhas para fazer... Cultivar fungos, né? Além do fato de detritivo e fitofógeno, né? Elas cortam as madeiras e transportam, né? E o fato de elas cortarem a madeira ajuda a incorporar o material orgânico ao solo. Contudo, diferente dos cupins, as formigas não ingerem solo, né? Os cupins, eles ingerem solo. As formigas não, elas apenas transportam com suas mandíbulas na construção de ninho. Então, né? Os formigueiros, onde as formigas fazem os ninho, elas perfuram, né? O solo e transportam ali com a boca ali, com a mandíbula, né? Os pedaços de solo de dentro do solo para fora, né? Com isso, elas constroem milhares de dutos dentro do solo e esses dutos são extremamente importantes. Ali entra a ventilação, entra o oxigênio, favorece a vida de outros organismos, facilita a infiltração de água, né? Facilita, né? O crescimento de raízes e aí por diante, né? Favorece na qualidade do solo. As formigas são responsáveis pela dispersão de semente, né? Elas transportam muito semente, né? Um processo chamado de mimecocoriza. Mimecocoriza, é esse nome difícil mesmo. Que leva as plantas a se estenderem pela natureza, o que é essencial para algumas espécies, né? Algumas espécies de plantas precisam, né? Elas necessitam que as formigas sejam atraídas pela sua semente para levar nessa semente o formigueiro e assim a semente consegue germinar. Além dela, transportar a semente de um lugar para o outro, né? Facilitando ali com que as espécies dessas plantas vão aumentando, né? De distância em distância. Elas conseguem nascer outras árvores. Alguma das plantas precisa, né? De passar pelo processo que as formigas levem para dentro do formigueiro para que elas consigam germinar. Algumas plantas precisam ser processadas pelas formigas dentro do formigueiro para conseguir germinar. E também é o fato de espalhar a semente, né? As formigas têm essa função aí. Diferente de abelha, né? As formigas não voam. As formigas não têm essa capacidade de voar. Elas são apenas andando, né? Mas são também grandes polinizadoras, né? A gente pensa aí, quando fala em polinizar, as pessoas só lembram das abelhas, né? Que é a maior polinizadora, né? As abelhas têm essa grande função. Mas as formigas também fazem esse trabalho. As formigas também fazem esse processo, né? Elas levam o polio das plantas e permitem a fertilização dessa, né? Uma vez que ela está ali caçando alimento, igual a própria abelha, né? Ela circula de uma flor para outra, né? E vai transportando esse polo e ajudando na fertilização. As formigas também ajudam nesse processo. Controle de outros insetos, né? Como a gente falou, muitas das formigas, elas são carnívoras. Elas matam outros insetos. Algumas formigas matam outras próprias formigas, né? E eu já vi alguns relatos que formigas até escravizam outras formigas. É muito louco, né? Elas atacam outro formigueiro, controlam aquele formigueiro e forçam as outras formigas a trabalhar de escravo para elas. E as que não querem trabalhar de escravo, elas comem. Eu já li isso em algum lugar. Muito interessante. Alguns tipos de formigas atacam e matam outros insetos, né? Como as formigas correição. Formiga correição é uma formiguinha preta. E elas andam também em bando milhares de formigas. E, engraçado, onde elas andam, elas andam estralando. Tem um estralozinho, uma zoeirinha, que a gente escuta de longe. E elas são muito comuns na roça. E elas são, acho que elas são só carnívoras mesmo, aquelas formigas, não sei. Porque elas atacam muito. Eu já tive muitas vezes minha casa atacada, né? Por essas formigas. Quando ela ataca, a gente tem que sair dentro da casa e abandonar. Ela demora ali meia hora, uma hora, duas. Depende do tamanho da casa e a quantidade de inseto que tiver. Elas entram de eito. Não tem buraco que elas não entram. E ataca tudo. O que tiver de grilo, de barata, de rato, o que for. Elas comem, botam pra correr. Quando elas estão na mata, onde elas vêm vindo, os bichos, esses grilos, essas coisas, barata, aranha, sai correndo na frente. Elas comem tudo. O que ela topar na frente, ela come. Até pintinho novo de galinha, você acha que ela mata. As bichas são terríveis. E aí, normalmente, ela ataca as casas da gente de noite. Quem mora na zona rural já deve ter tido essa experiência. Tá dormindo com pouca corda, formiga pra tudo quanto é lado, atacando, mordendo a gente, caindo do telhado. E aí, a pessoa tem que sair dentro de casa e correr pra fora da casa e esperar elas passarem pra depois dormir. Elas futucam tudo. E o que tiver de inseto, de grilo, o que tiver, elas comem. O que elas comem, botam pra correr, a bicha é só danada. Aqui é um exemplo, né, dessas formigas. Correição, elas estão atacando aí um grilo, um cafanhoto, né, um negócio aí. São essas formiguinhas pretas aí, elas têm uma zoadinha, né. E elas são de elas, o que elas acharem, menina. Elas comem, juntam um monte aí, ó, juntam esse bolão de formiga em cima. E elas comem mesmo, não tem brincadeira não. E aí, as formigas saúvam, né. Elas fazem um limpo. Onde elas entram, elas consomem tudo, fazem um limpo, né. E isso ajuda a manter um equilíbrio biológico, né. Como elas, elas andam uma grande quantidade, elas cobram um grande terreno. Elas fazem um, tipo, uma fila e leve linha, assim, né. Aquele bolão de formiga. Onde elas passam, vão comendo tudo. Elas não conseguem comer todos os insetos. Muitos correm, outros voam, saem da margem dela, né. Estão num local onde elas não estão passando. Mas isso ajuda a manter o controle, né. Porque onde elas passam, elas consomem tudo. Então, elas acabam consumindo uma grande quantidade de insetos. Essa grande quantidade que ela come, não faz mal à natureza. Não tem um racionamento de inseto. Mas ajuda a não ter o excesso de inseto, né. Obviamente, se elas passam num lugar que tem... Tá bem controlado, elas vão conseguir comer bem menos. Mas quando elas passam num lugar que tá tendo... Querendo ter um excesso de inseto pra se transformar em praga, né. Elas vão ter muito mais, elas vão conseguir pegar muito mais, vão comer todos os insetos. Vai acabar mantendo ali um controle biológico natural, né. Um controle de inseto que a própria natureza faz. A natureza, né, é muito perfeita. O criador fez as coisas perfeitas. Né. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica impressionado com a criação. Como o criador fez as coisas, muito perfeito. Tudo tem seu equilíbrio, né. É muito maravilhoso. E aqui é a famosa formiga saúva, né. Essa formiguinha preta aqui, que come tudo, é a formiga correição. Que eu conheço por esse nome. E essa daqui é a formiga saúva, né. Elas fazem esse gigantesco buraco, ó. Toda essa terra que tem aqui, foi transportada por as formigas. Agora imagina, né. A formiga é tão miudinha e dá pra ver aqui uma grande quantidade de terra, né. Que precisa de milhares de formiga pra conseguir, né, fazer essa tarefa aqui. E a gente pode ver aí, né, quanta terra essas formigas transportaram do interior da terra. E trouxeram pra fora, né. Fazendo aí milhares de metros de... Da onde elas percorrem por dentro da terra. E todo esse processo, né, vai... São tudo, são buracos que a água pode filtrar. Que a raiz das plantas pode crescer. Isso ajuda a revolver, né, a terra. E aqui a gente tem uma... Digamos que uma foto, né, de como é o interior dentro da terra, né. Aqui a gente viu pro lado de fora, né. E aqui a gente tá vendo pelo lado de dentro. Tem buracos, né, outro buraco. Aqui, aqui. E o local por onde as passam. Então elas vão tirando, né. É um serviço de engenharia mesmo impressionante. Elas vão tirando aqui. E vão transportando, né, pra fora. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria de passar o conteúdo de hoje. Era esse que eu queria passar. Sobre a importância das formigas, né. Controle de espécies, né. Consumindo as espécies. Revolvendo o solo. Perfurando o solo. Facilitando o escoamento de água, né. O crescimento das raízes, né. Uma terra compactada. Quando as raízes... Esses aqui ajudam a descompactar a terra, né. E facilitar pro crescimento das raízes. Elas ajudam a triturar a matéria orgânica, né. Ajudam a transportar a semente pra outros lugares. Algumas sementes precisam, né. Do processo das formigas pra se germinarem. Além do controle de praga e essa estruturação do solo, né. E é, então... Dá pra gente ouvir a importância que tem as formigas, né. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né. Deixe aí no comentário. Que eu respondo. Qualquer sugestão, deixe aí no comentário, né. Formiga em excesso acaba virando a praga. Faz mal pra planta da gente. Mas em equilíbrio, elas são de fundamental importância. Então, né. Tome cuidado no... Como você vai interagir com as formigas, né. Em excesso vai fazer mal, mas... Dentro de um controle, elas são extremamente importantes. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.